Salve família, tá começando mais um vídeo pra vocês aqui E faz tempo que eu não gravo vídeos assim colando um encontro Vamos fazer um encontrinho ali, vamos colar daquele jeitão Então mano, já vai se pegando pra nós que foi esse vídeo Já vai deixar um likezão malado E mano, nos últimos vídeos aí, segura né Se quiser tinha pra cima, o volume tá subindo e tá subindo Daquele jeitão, tamo junto Daquele jeito, esquece, fechado? O compressor já tá milhão, ligada Agora desligou Tá ligado, mano, tava na correria demais Vocês viram aí, fiquei até um tempo parado Eu tava montando a adega Tava como correria demais Vamos rezar pra chegar no posto, né mano Toda vez é isso aí, tá ligado Mas mano, todos os vídeos meus que parecem Essa luz tá acesa, família, o que que acontece? Alguém que tem CELTA aí sabe por que essa luzinha aqui fica acesa? Ai, ai, vamos pular Então família Mano, fazia tempo que eu tô com saudade dos encontros Quem não tá, né mano, quem curte carro aí tá ligado O bagulho é da hora demais Vamos lá, trombar a galera, trocar uma ideia Daquele jeito Vamos lá, daquele jeitão Vem acompanhando aí Que mano, o encontro vai ser da hora hoje, daquele jeito Tamo junto, esquece E família, chegamos, hein filho Me liga Esquece Encostamos Daquele jeitão, o CELTA tá no trato No trato, no trato Pra quem tava com saudade dele aí no canal, ó Chegou, tá? O bagulho tá como? Vocês curtem esse carro, né família? O que vocês acham, Marrone? Eu troco o CELTA ou não troco, hein? Fala aí Daquele jeito Vou mostrar pra vocês aqui agora Aqui também você chora, viu? Nossa, olha Chora, viu filho? Aqui O cara derrubando o portão Chora aqui, tá? Tem vídeo dele no canal Só você clicar aí No simbolozinho do canal Em vídeos Que tem um vídeozão do brabo lá Contando toda a história Dessa história Esse carro é malado demais Esse carro é malado demais Você tá louco Olha Esquece Esse carro é lindo demais, mano Top, top Que brabo Rafa agora é de tal influência? Quer? De tal influência agora? E aqui, filho? Aqui tá em obras, né? Ó, lindo André Tá como? Mala tudo Pega Cê é louco Tá solcando, mano Barulhão Tá como? E aqui Orcão do Hugo Esquece, Bob Tá como? Mala, né? Polinas original Tá bem de ferro Mala demais Nossa Se liga De Fox Bonita Porra, mano Cê é louco Essa é a roda de Tiguan Eu acho Vamos fazer um vídeozão do criminal Pra ele também, mano Fazer um vídeo Dele no canal Daquele jeito Chave, hein? Aqui tá o corcinha do Pop Tá em obras também, né? Tá escolhendo a roda O bagulho tá como? Essa frente, pai Esquece Mas Se tremei um pouco aí, família Que tá frio pra caramba aqui Tá frio, meu Dá um salve Nossa, mano Repara no detalhe Chave demais, mano Vou fazer um vídeozão dele também no canal Esperar o Pop Finalizar o carro, né, mano? Ele quer outra roda Projeto diferente Aqui Cê chora Turbão Monstro Terror do Loli Queria mandar um abraço pro Loli aí Nas vezes eu encontrei o Loli no cola Que o Vi cola Então o Loli não cola O dia que o Loli estiver Cês podem escrever, ó Esse carro não tá Aí o Loli vem Mas, mano, brincadeira essa parte Que carro lindo, mano Cê é louco Pro Stars Capizão Um para-choque Precisamos fazer um vídeozão atualizando também, família Esse carro tá demais, mano Tá bonito demais, demais, demais Olha essa frente, filho Cê é louco E é pointer original, hein, mano Sem original que eu falo assim No dock Bouguer Passat Ponter No dock Coisa linda, véi E o i30 Marcelo Aqui cê chora, né, pai I30 Maladeza Demais Demais, demais, demais Demais Esse i30 aqui De chorar, viu Que carro foda, mano Cê é louco Detalhezinho do envelope Camufladão Cês podem perceber Coisa linda demais, mano Demais Cê é louco E assim que for chegando mais carro, família Eu vou gravando mais pra vocês Porque quando a gente chegou aqui Tá lacradão Tudo Lacradão Top ou não? Mano Encontrei o nosso aí, ó Chegando mais carro Eu gravo pra vocês Mas, mano Eu acho que Tá de boa Não vai ter aglomeração nem nada Tá trocando ideia Tirando uma onda aqui Mano, é isso que a gente precisa, né Daquele jeitão Rafa tá lá do outro lado Dando o trato já, mano Cê é louco Top demais Cê chora nessa cena, né Tá maluco, fi Ó, Renanzinho Sobe Essa saveira não dá Cê é louco Chave demais Essa é zero, hein Essa é zero, hein Olha aí Tá louco Esquece Fica essa verinha Braba demais, mano Que louco, velho Tem vídeo dela no canal também, família Essa é malada demais Cê é louco Aí, fi Vou mostrar mais um pouco dela pra vocês aqui, viu Porque essa é zero Zero, zero, zero Essa é zero de tudo Olha, mano No brilho Uma coisa que eu falo, mano Difícil deixar um branco brilhando assim, hein Top demais Cê é louco Falou, Gui Vai cair não, hein Top demais, mano Mala, viu Fica E aqui Cê chora, hein, fi Pode chorar Chora é livre, tá, pai Que carro lindo, mano Cê é louco Eu sempre finalizo o vídeo, mano E tem mais conteúdo pra vocês Agora eu vou finalizar Quando eu chegar em casa, só Se liga É zero, tá, pai Zero de tudo Tudo, tudo, tudo Tá, porra Cê é louco Olha a pintura Logo, no brilho No trato O que é essa? Chave demais, mano Será que tá zero o bichão? Da hora o encontro Assim, hein, família Cê é louco, mano Alinhadinho Para-choque, mano Coisa linda No brilho Sem detalhes Sem detalhes Alô, desquece Então vamos inscrever no canal Se for inscrito Já deixa que like Se for malado Tamo junto Um pouquinho aí Do nosso encontro de domingo Trocando aquela ideia pra vocês Tchau Oh, yeah, yeah I know what it is E não me sou a sua Expo